Silvia Revisor-Portura Silvia Revisor-Portura Silvia Revisor-Portura E se eu vos dissesse que metade da comida que é produzida atualmente vai para o lixo? Metade da comida, 50% da comida que é produzida atualmente, vai para o lixo. Era como se eu pegasse agora nesta tangerina e metade dela, zaz, ia para o lixo. Não tem muita lógica, pois não? Mas acontece. Isto significa que 1,3 mil milhões de toneladas de comida produzidas atualmente nos países industrializados vai para o lixo por ano. Por ano. É muita coisa. E sabemos todos nós que imensas pessoas passam fome no mundo. E este valor daria para alimentar todas essas pessoas que passam fome no mundo. Portanto, isto tem não só consequências éticas, mas também consequências ambientais, uma vez que estamos a gastar desnecessariamente o nosso solo, a água e a energia. E porquê? Perguntam vocês. Porquê? Toda a gente percebe, toda a gente sabe que não se deve desperdiçar a comida. Todos os pais dizem aos filhos, não, com a comida não se brinca. Mas, no final das contas, toda a gente desperdiça e, na verdade, ninguém pensa bem neste assunto. Bem, existem imensas razões para que isto aconteça. Desde os métodos intensivos de agricultura que se fazem nas produções, a forma como se transporta e como se guarda a comida, os prazos minúsculos que às vezes dão a alguns produtos que aguentariam muito mais tempo e as promoções que toda a gente conhece. Leve cinco, pague dois e depois uma pessoa compra todo contente e, no final das contas, ao fim de uma semana, esse produto está no fundo do frigorífico a tornar-se um projeto científico. Acho que toda a gente se identifica mais ou menos com isto. Por causa desta mancha, esta pera não seria escolhida por muitas pessoas. O que elas não saberiam, provavelmente, é que ela por dentro estaria assim, tão boa como qualquer outra. E isto leva-nos a outro dos motivos que faz com que haja desperdício alimentar. O facto de as pessoas escolherem, geralmente, o mais bonito, o perfeito, o grande, fez com que as grandes superfícies, os grandes canais de distribuição se apercebessem disto. Apercebiam-se que, no final do dia, as frutas e legumes que não eram tão bonitos, não eram tão perfeitos, não tinham a cor exata, iriam para o lixo. Portanto, começaram a haver, então, uma série de normas estéticas, puramente por causa do formato, por causa do calibre das frutas, porque não era tão grande como as pessoas gostavam, ou tão pequenino, dependia do produto, ou que não tinham a cor certa, ou que tinham algumas manchas. Então, estas normas estéticas restringiram imenso o consumo de alguns alimentos. Isto fez com que 30% das produções agrícolas em Portugal e em alguns países demais fossem consideradas desperdícios, fossem para o lixo. Isto é muita coisa. E isto é um standard injusto, certo? Quer dizer, pensem bem. Se vocês fossem uma nabiça, um bocadinho mais pequenina, ou um tomate, que teve infelicidade de não nascer, digamos assim, tão vermelhinho, vocês não seriam absorvidos pelo mercado. E ninguém quer isso. Toda a gente gosta de ser escolhida. Portanto, isto é realmente injusto. E assim foi que a fruta feia surgiu. Surgiu desta necessidade de trazer aquilo que era desperdício dos agricultores diretamente para o consumidor final, que não julgava a fruta nem os legumes pela aparência. Mas nada melhor do que vos mostrar um pequeno vídeo de alguns agricultores que já trabalham com a fruta feia sobre o que eles acham desta ideia. Eu tinha 27 anos quando comecei na agricultura. Realmente é uma fruta, ou um legume feio, mas tem toda a qualidade. Pronto. Se hoje a gente vai pensar só que o que é grande e o que é bonito é que é bom, estamos enganados. Assim eu comecei com a batata doce, uma batata que ficava no terreno, que no mercado não consigo vendê-la, pequenina e muito torta. Comecei a juntar para casa, a guardar em casa e a fruta feia começou a levar. Comecei a levar, gostei, é uma batata feia, mas por dentro é bocável. É bocável e não se desperdício. Sempre se faz mais algum. A fruta feia, para mim, são muito boas, muito, muito e posso explicar porquê. Porque, por exemplo, a fruta feia, desde que não seja o produto estragado, mesmo que seja mais feio, serve. Enquanto a partida se for para um mercado com um produto, normalmente a fruta feia fica e que serve para a fruta feia não serve para o mercado, porque o mercado são muito exigentes. Se não for um produto mesmo, mesmo de alta qualidade, vende-se muito mal. Na segunda-feira, quando andava a apanhar o grão por vós, eu disse para a minha irmã, se não fosse a fruta feia este grão, se calhar era todo para deixar fora. E assim é verdade. Uma parte das vezes, quando os produtores não conseguem escoar os produtos, produtos como este, por exemplo, iriam ser para o lixo. Ficariam nos campos ou dariam aos animais. Alguns tentam fazer compotas, mas na verdade iriam ser lixo. Este é um dos exemplos que a fruta feia já salvou. Portanto, para mim, é bonito. Diferente, mas é bonito. Este é outro dos exemplos que realmente não se percebe mesmo porque isto iria para o lixo. Então, estes mesmos agricultores que agora nos recebem com um grande sorriso todas as manhãs, inicialmente, quando fomos testar, quando fomos falar desta ideia com eles, eles não colocaram os braços tão abertos. Estavam um pouco desconfiados e houve mesmo um agricultor que se virou para Isabel Soares, a fundadora do projeto Fruta Feia, e disse Então, quer dizer, eu ando aqui há 40 anos a ouvir que as minhas naviças têm que ser perfeitas e bonitas, e vêm-me tu agora dizer que queres comprar as minhas naviças ratadas? Aquela, assim, meio encolhida, respondeu sim. Pronto, foi engraçado. E, pelo contrário, de forma a testar também a ideia, junto dos consumidores, pensamos em abrir a cooperativa com cerca de 40 associados. Mas pensamos, bem, vamos enviar um e-mail primeiro aos contatos que temos, apenas com esta pergunta que estão a ver ali. Quem come fruta feia? E, para o nosso espanto, tivemos, logo, cerca de 100 respostas numa semana. Antes era eu com fruta feia e eu, portanto, respostas afirmativas. E assim começámos a nossa cooperativa, não com 40 pessoas, mas 100 pessoas. Mas percebemos que tínhamos um grande desafio pela frente. Percebemos que tínhamos que criar, fazer com que um produto que à partida seria considerado logo lixo, em algum produto atrativo para os consumidores. A fruta feia queria passar a mensagem de que esta fruta existe, e de legumes também, ela existe e é tão boa ou melhor do que as que são consideradas bonitas. E que gente bonita come fruta feia. E, portanto, decidimos fazer uma cooperativa de consumo. Uma cooperativa de consumo de forma a que a juntar novamente os consumidores, para reverter padrões de consumo, para mudar mentalidades, para termos novos padrões de consumo e dizer não, chega, chega destes padrões de consumo que dão só preferência às coisas que são bonitas. Queremos mudar e, assim, tentamos criar uma comunidade forte, com a mesma missão, com a mesma paixão que cada um de nós tem por combater o desperdício alimentar. Esta comunidade é tão forte que eu vou-vos contar uma história. Logo no início do projeto Fruta Feia, nós tivemos um ligeiro problema. A ir para os agricultores, uma segunda-feira de manhã, normalmente, a nossa carrinha, e única carrinha no momento, ardeu. Ardeu completamente. E nós ficamos, bem, a fruta feia vai acabar, porque não só era a nossa única carrinha até o momento, mas também tinha sido o nosso maior investimento até à data. Mas, tal não aconteceu. Isto porquê? Mal os nossos associados souberam que isto aconteceu. Houve mesmo uma associada que pegou num jarro no nosso ponto de entrega, meteu em cima da mesa e disse não, a fruta feia não vai acabar, nós vamos todos ajudar. E assim foi. Com a ajuda dos nossos associados conseguimos um terço do valor, e a cooperativa colocou o resto e nós comprámos uma carrinha nova e maior. E fez com que até hoje já tínhamos salvado 459 toneladas de fruta e legumes. Portanto, hoje a fruta feia continua com a sua missão em sensibilizar a comunidade para este problema e tentar mais fruta e legumes cheios da salva. Mas eu gostava de dar aqui também uma atenção de que a fruta feia é apenas uma das soluções. Todos nós temos um papel ativo nesta luta e, portanto, eu gostaria de relembrar a todos vocês que estão aqui presentes nesta sala, que na natureza tudo tem formas, tem cores diferentes, tamanhos diferentes e é por isso que ela é tão bela. E é por isso que a diferença deve ser celebrada e não desperdiçada. E, portanto, deixo-vos aqui com uma questão. Quem é que connosco quer dar uma oportunidade aos feios? Obrigada.